Olá, sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura do livro Pequeno Príncipe de Antônio de Santos e Ceperri, da editora Pé da Letra. 26º capítulo Havia ao lado do poço uma ruína de um velho muro de pedra. Quando eu retornei do meu trabalho na noite seguinte, avistei de longe meu pequeno príncipe sentado lá no alto. As pernas balançando e escutei o que ele falava. Você não se lembra então? Dizia. Não é mesmo aqui? Uma outra voz provavelmente lhe respondeu, já que replicou. Sim, sim, o dia está certo, mas não é este o lugar. Eu continuei andando até o muro. Eu ainda não via nem escutava ninguém. Entretanto, o pequeno príncipe replicou de novo. Mas é claro, você verá onde começam as minhas pegadas na areia. Você só precisa me esperar lá. Não, eu estarei lá esta noite. Eu estava a 20 metros do muro e ainda não via nada. O pequeno príncipe acrescentou depois de um silêncio. Você tem um bom veneno? Você tem certeza de que não vou sofrer por muito tempo? Eu me detive, o coração apertado, mas ainda sem entender. Agora vai embora, disse ele. Eu quero descer. Então, eu mesma abaixei os olhos até a base do muro e dei um salto. Ela estava lá, erguida, na direção do pequeno príncipe. Uma destas serpentes amarelas que lhes exaula em 30 segundos. Tateando meu bolso para sacar meu revólver, apressei o passo, mas com o ruído que fiz, a serpente se deixou correr suavemente pela areia, como um jato d'água que some. E sem se apressar demais, se enfiou entre as pedras com um leve ruído de metal. Eu alcancei o muro bem a tempo, de receber em meus braços aquele meu príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Você agora está falando com serpentes? Eu tinha afrouxado seu sempre presente lenço dourado. Molhei sua testa e lhe dei de beber. E agora, eu não ousava lhe perguntar mais nada. Ele me olhava como uma expressão séria e me abraçava pelo pescoço com seu braço. Eu sentia seu coração bater como de um pássaro que morre, quando a gente atira com uma espingada. Aí ele me disse, Eu estou contente que você tenha achado o que faltava em sua máquina. Você vai poder voltar para casa. Como você sabe, eu vinha justamente lhe contar que, contra toda esperança, tinha conseguido resolver o problema. Ele não respondeu minha pergunta, mas acrescentou, Eu também vou voltar para minha casa hoje. Depois, melancólico. É bem mais longe. É bem mais difícil. Eu bem sentia que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Eu apertei meus braços como uma criancinha. E, no entanto, parecia que ele escorregava verticalmente em um abismo sem que eu pudesse segurá-lo. Ele estava com um olhar sério, perdido, muito longe. Eu tenho um carneiro. E a caixa para o carneiro. E a focinheira. E ele sorriu com melancolia. Eu esperei por bastante tempo. Senti que ele voltava a esquentar, pouco a pouco. Rapazinho, você ficou com medo? Ele ficara com medo, é claro. Mas ele riu docemente. Eu ficarei com muito mais medo essa noite. De novo, eu me senti gelar com o sentimento do irreparável. E compreendi que não suportava a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Era para mim como uma fonte no deserto. Rapazinho, eu quero escutar seu sorriso outra vez. Mas ele me disse. Esta noite fará um ano. Minha estrela ficará bem acima do lugar em que eu caí no ano passado. Rapazinho, não foi apenas um sonho ruim essa história de serpente, de encontro e de estrela? Mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele me disse. O que é importante não pode ser visto. É claro. É como a flor. Se você ama uma flor que se encontra em uma estrela, torna-se doce de noite observar o céu. Todas as estrelas ficam floridas. É claro. É como a água. Aquela que você me deu para beber. Era como uma música por causa da rodana e da corda. Você se lembra? Ela era boa. É claro. Você observará as estrelas de noite. Meu planeta é pequeno demais para que eu lhe mostre onde ele fica. É melhor assim. Minha estrela será para você uma das estrelas. Então você gostará de observar todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas. E depois eu lhe darei um presente. E ele riu de novo. Ah, rapazinho, rapazinho. Eu amo escutar seu riso. Justamente, este será meu presente. Será como a água. O que você quer dizer? As pessoas não têm as mesmas estrelas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não são nada, além de pequenas luzes. Para outros, que são sábios, são problemas. Para meu empresário, elas eram ouro. Mas todas aquelas estrelas se calam. Você terá estrelas como ninguém tem. O que você quer dizer com isso? Como eu estarei morando em uma das estrelas. Como eu estarei rindo em uma delas. Quando você olhar para o céu de noite. Será para você como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. E ele riu de novo. E quando você estiver consolado, a gente sempre se consola. Você se sentirá contente por ter me conhecido. Você sempre será meu amigo. Você terá vontade de rir comigo. E você, às vezes, abrirá sua janela assim por prazer. E seus amigos ficarão bem espantados de vê-lo rir olhando o céu. Então, você lhes dirá. Sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles acharão que você está louco. Eu lhe terei pregado uma peça. Ah, uma grande peça. E ele riu de novo. Será como se eu tivesse dado, ao invés de estrelas, um monte de sininhos que sabem rir. E ele riu de novo. Depois, voltou a ficar sério. Esta noite, você sabe, não venha. Eu não vou abandoná-lo. Eu vou parecer mal. Vai parecer que eu estou morrendo. É assim. Não venha ver isso. Não vale a pena. Eu não vou abandoná-lo. Mas ele estava preocupado. Eu lhe disse. É também por causa da serpente. Não é preciso que ela lhe morda. As serpentes são malvadas. Podem morder por prazer. Eu não vou abandoná-lo. Mas alguma coisa o acalmou. É verdade que elas não têm mais venenos para uma segunda mordida. Naquela noite, eu não o vi embora. Ele se foi sem ruído. Quando eu consegui alcançá-lo, caminhava decidido, com passos rápidos. Ele apenas me disse. Ah, você está aí? E me pegou pela mão. Mas ficou atormentado de novo. Você está errado. Você ficará triste. Eu parecerei estar morto. E não será verdade. Eu permaneci calado. Você compreende? É longe demais. Eu não posso levar esse corpo. Ele é pesado demais. Eu permaneci calado. Mas será como uma velha casca abandonada. Não há tristeza em velhas cascas. Eu permaneci calado. Ele perdeu um pouco da coragem. Mas fez mais um esforço. Vai ser bom, sabe? Eu também vou observar as estrelas. Todas as estrelas são poços, como a roldana enfejada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu permaneci calado. Será tão divertido. Você terá 500 milhões de sininhos. Eu terei 500 milhões de fones. E ele também se calou. Porque começou a chorar. É ali. Deixe-me andar sozinho. E ele se sentou. Porque tinha medo. Disse ainda. Você sabe. Minha flor. Eu sou responsável por ela. E ela é tão frágil. E ela é tão ingênua. Ela tem quatro espinhos de nada que servem para protegê-la contra o mundo. Eu também me sentei. Porque não aguentava mais ficar de pé. Ele disse. Aqui está. Isso é tudo. Ele hesitou um pouco ainda. Depois se levantou. Deu um passo. Eu não conseguia me mexer. Houve apenas um lampejo amarelo perto de seu tornozelo. Ele permaneceu um instante imóvel. Não gritou. Caiu suavemente. Como caiu uma árvore. Não fez ruído algum. Por causa da areia. Tchau. Até depois. Deixe o seu comentário para compartilhá-los. Tchau. Tchau.